A Silvia falou assim, Gi, eu quero montar uma palestra e o resultado que eu quero é conscientizar a população da ingesta de suplementos alimentares. E o local que ela vai fazer essa palestra é através das redes sociais. Então é que maravilhoso que já tem a ver com dar palestras online. Quando nós falamos em dar palestra online, a palestra acontece antes do dia da palestra. Então vamos imaginar que a palestra vai ser dia 10 de abril. Então, antes do dia 10 de abril, você já precisa começar a lançar conteúdos de valor, pequenos conteúdos, mas que agreguem muito valor na vida do público, para despertar o interesse desse público de participar dessa palestra com você. Porque a palestra vai ser mais densa, ela vai ser mais encorpada. E para que o público queira vir participar junto com você dessa palestra, primeiro você vai ter que... É como se eles pudessem degustar alguns pedacinhos daquilo tudo que vai ter no prato principal da palestra. Então, voltando, você vai dar pequenas dicas antes, não é porque é pequena que vai ser superficial, para gerar valor, para gerar esse interesse do público estar presente com você no dia da sua palestra. Essa palestra pode ser ao vivo, exatamente como essa que nós estamos fazendo agora, ou ela pode ser gravada. Se a sua palestra for gravada, eu convido você a fazer algo que inclua novos recursos. Por exemplo, dentro dos meus cursos online, você sempre vai me ver num cantinho da tela, e do meu lado, aqui assim, você vai ver o slide, como se fosse no presencial de verdade. Se a sua palestra é gravada, você consegue fazer edição, e aí você consegue inserir o slide. Se a sua palestra, óbvio, vai dar mais trabalho, dá um mega trabalhão de edição, mas super funciona, gera muita conexão. Não é, gente, sai a sua imagem e entra o slide inteiro na tela. Você pode fazer isso também. Mas o mais uau é você ficar num cantinho da tela e o slide no outro lado. Então, a pessoa vê você e vê o slide. Tá óbvio que, para fazer isso, use as técnicas que eu ensino no efeitual para você dar palestras com slides. Não é um slide entre o conteúdo chapado todo de uma vez, não. Tá bom? Enfim, se a sua palestra for ao vivo, aí não tem... Aliás, você tem como fazer isso, mas não precisa necessariamente. Tem alguns conteúdos meus no canal que entra eu e o slide do lado. Então, a gente compartilha a tela, usa um aplicativo para você mostrar o slide ao vivo. Só que não precisa, na verdade. Você pode fazer você, você pode ter o seu roteiro do lado e ir acompanhando esse roteiro, como se fosse numa palestra presencial. Mas lembra sempre de olhar no olho da câmera para gerar conteúdo. Agora, para montar essa palestra, use o método efeitual. Inclusive, você que não é meu aluno e quer conhecer um pouco sobre o método, nós temos um livro gratuito, Palestras Uau. Eu vou pôr o link aqui na descrição desse episódio para você ter acesso a esse material que é gratuito. Tá aí, disponível para você. Inclusive, não só ele, mas tem outros livros gratuitos também. É só você acessar o site deizquierdo.com barra livros. Lá você vai ter acesso a todos os livros que eu escrevi até esse momento e estão gratuitos. E aí